Você é advogada e resolveu entrar para a vida pública. Por quê? O que te fez tomar essa decisão? Vamos lá. Eu sou uma advogada, mas... Desculpa. Eu sempre trabalhei com política pública. Eu me formei muito nova, com 22 anos eu tinha uma UAB na mão e um grande sonho de lutar por justiça. E no decorrer da minha atividade profissional, eu comecei a trabalhar com o terceiro setor. O primeiro setor é o Estado, o segundo setor é a economia privada com finalidade lucrativa e o terceiro setor é o setor das associações e fundações que sem finalidade lucrativa desenvolve atividades públicas, sociais e essenciais ou por parceria com o Estado ou por atingir um lugar que o braço do Estado não alcança. Então eu trabalho com política pública na área da educação, saúde e assistência social desde o ano de 2009. E nessa trajetória minha profissional, uma das grandes frustrações do terceiro setor é que a gente tinha projetos de implementar efetivamente políticas públicas através de muitos estudos, a verdadeira participação da sociedade civil e a gente tem muito que interagir com poderes públicos, executivos e legislativos para que algum parlamentar abrace e vire uma política pública aquela necessidade que aquele segmento apresenta. Então sempre ficou assim um pontinho de frustração, poxa, a gente trabalha, apresenta proposta até aqui e depende sempre de um parlamentar e muitos ajudaram e incorporam boas causas. Mas sempre ficava aquela frustração. Esse é um dos motivos, então, que me leva a querer me colocar como candidata para poder estar do lado de dentro agora no legislativo e tirar da gaveta políticas públicas que são de veras importantes. Somado a isso, eu estou indignada com tudo o que aconteceu no nosso país nos últimos dois anos. Eu vivi a Lava Jato de dentro da minha casa. Eu acho que, ainda que a gente entenda que a Lava Jato, a operação em si, podem ter acabado com ela, o fato é que o legado da Lava Jato não pode morrer. Eu acho que a lei tem que ser aplicada para todos. Eu acho que a impunidade não é o caminho. E eu acho que as pessoas merecem ver justiça sendo aplicada, seja lá atingir, doa a quem doer. Então eu somei esses dois fatores. Minha experiência em política pública e essa vontade de contribuir. E me coloquei na posição de candidata a deputada federal aqui em São Paulo, porque eu quero, sim, fazer parte de discussões que fechem as portas da corrupção desse país. Então eu acho que a gente tem que fazer parte de discussões que fechem as portas da corrupção desse país. E aí